Gente, hoje é o primeiro dia da edição de número 61 da Assembleia Geral dos Bispos e o Alain Ribeiro está em Aparecida e nos traz informações. Oi, Alain! Tá me ouvindo, querido? Bom dia! Seja bem-vindo aqui em casa, Alain! Bom dia, Cleide. Bom dia a todos que nos acompanham no Aqui em Casa. Olha, eu tô com uma missão diferente pra quem tá assistindo agora o programa é de mostrar um pouquinho os bastidores, Cleide, porque uma Assembleia dos Bispos reúne aí bispos de diversas partes do país e toda uma estrutura é montada justamente pra organizar todo esse evento e, ao mesmo tempo, poder atender, por exemplo, os jornalistas que vêm aí de mídias católicas e seculares acompanhar esse grande momento da Igreja no Brasil. Só pra gente ter uma dimensão, eu trago alguns números curiosos. São 168 bispos eméritos e 318 bispos ativos, ou seja, somos aí a maior conferência episcopal em todo o mundo, ou seja, a maior reunião de bispos em todo o mundo. Pra você que tá em casa e tá acompanhando com a gente agora, esse é o espaço das coletivas de imprensa. É aqui que acontece a conversa com os jornalistas todos os dias. Todos os dias são separados aí, em média, dois ou três temas em que os jornalistas vão se aprofundar em relação à realidade da nossa Igreja. Por exemplo, no dia de hoje foi o cardeal Pietro Parolin que conversou com os jornalistas e contou um pouquinho a respeito do retiro espiritual que será pregado aqui na Assembleia Geral da CNBB, Cleide. E também o presidente da CNBB, Dom Jaime, esteve contando um pouquinho sobre o tema e sobre as perspectivas pra esses 10 dias de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Entre os temas, a juventude está em foco, os bispos vão discutir sobre os jovens e dessa linguagem, como se adaptar justamente à linguagem dos jovens para evangelizar. E nesse espaço, como vocês veem aí, vários jornalistas de outras TVs católicas, de portais, estão aqui preparando o seu material pra justamente levar pra quem está em casa a informação desses dias aqui de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Então, a partir de hoje, às 16 horas, começa esse retiro espiritual dos bispos, que geralmente acontece no fim de semana, mas neste ano vai acontecer durante a semana, mudando um pouquinho aí a dinâmica do que é geralmente a Assembleia Geral dos Bispos. E nesse espaço, como eu disse, é justamente onde os jornalistas aí colhem as informações, fazem o seu trabalho de levar informação pra quem está em casa daquilo que está acontecendo aqui, Cleide. A minha proposta é justamente trazer pra quem está em casa essas curiosidades dessa grande estrutura montada aqui em Aparecida, a capital Mariana da Fé, ao longo desses dias, viu? Alain, você está sempre convidada a vir aqui no meu programa todos os dias. Obrigada pela participação.